Neste momento, iniciar minhas palavras agradecendo imensamente a essa equipe que está aqui presente. Aos amigos que aderiram a minha candidatura, próxima candidatura, José da Oliveira e Fabiano Luiz. Muito obrigado a você, tem coração. Obrigado, senhor. Ao meu amigo Neto Carneiro, que me deu a honra de ser o meu vice e trazer para a Lagoa Grande a sua juventude para complementar a minha experiência. A esse deputado, esse deputado, que todos aqui já conhecem. Todos sabem, e é por isso que eu vou fazer uma homenagem especial a você, deputado. Eu sei que o seu zero familiar, eu sei que você estava, até hoje, seis meses em quarentena, sacrificando a sua liberdade para mostrar para o esposo que você é, para o pai que você é, a relação a sua esposa e a Raquel. Não vou esquecer, nunca é isso. Nunca. Lembrando ainda, que nesse momento, eu queria fazer uma homenagem bem especial, de coração mesmo. A esposa desse homem, a Raquel, a Raquel Camilo. E mesmo sabendo do risco que estaria correndo o seu filho, mesmo renunciando ao contato diário com ele, abriu mão e mandou que ele viesse honrar o compromisso do seu pai e mandou-se cabelo. Obrigado, Raquel. Deus vai lhe ajudar, amiga. Eu já disse outras vezes, você está fazendo muita falta dessa campanha. Muita falta mesmo. Mas faz de conta, Raquel, que você está presente conosco. Basta que você mande, como tem mandado, essas mensagens pelas redes sociais. Aquilo já é mais do que suficiente para mim, deputado João Bosca Neu. A representante mulher, nossa Raquel Camilo. Sua filha, eu queria nesse momento, dizer para Raquel, nossa amiga Raquel, Que alegria, Raquel. Que alegria. Beijo para você, amiga. Deus te proteja. Você merece de cabelo. Deus te abençoe. Assim, gente. E se emociona ou não? Você acaba comigo. Se, gente, deputado, o que você está fazendo hoje, se eu nunca tivesse voltado em você, ou se eu tivesse voltado em você 500 vezes, Você teria compensado em dobro o que eu fiz com você. Com essa sua coragem de trazer o lado Carmeiro para cá. E daí, gente. Estão terminando quatro anos do meu mandato. Quatro anos que me foram notificados por vocês. Vocês que tiveram a confiança de votar em mim, Acreditando que eu iria fazer uma madrugada melhor. Acreditando que o meu trabalho, a minha experiência, Iria dar dias melhores para os nossos filhos, Para os nossos familiares, para o nosso povo. Acreditarem em mim. E eu espero, de coração, Ter feito o dever de casa. Eu espero, de coração, Ter atendido os anseios de vocês. Eu espero, de coração, Ter feito o milho que eu poderia ter feito com minha terra. Era um sonho que eu tinha. Um sonho de menino pobre. Um sonho de menino que nasceu no Morro do Cruzeiro. Que vendeu peixe na feira. Que andou muito a pé para poder estudar e conseguir um curso superior. E que tinha um sonho, um desejo. De dar um pouco do que a Lagoa Grande lhe deu Para o bem dessa terra mesmo. Eu sonhava com isso. Meu objetivo foi alcançado. Fui eleito pelo voto de vocês. Infelizmente, Não deu tempo para terminar o meu trabalho. Quatro anos foram muito poucos. Foi pouco tempo para fazer o que eu queria fazer com a minha terra. E hoje estou novamente Querendo concluir o meu trabalho. Colocando o meu nome À disposição da sociedade da Lagoa Grande. Com humildade. Muita humildade. Eu quero dizer a vocês Que se de coração Estão falando de coração Deputado João Bosco Caneiro Júnior Amigo Bosco Caneiro não Amigos candidatos a vereadores Um abraço de todos, o coração de todos De coração Se vocês de minha terra Que me elegeram já Que estão comigo hoje Acharem Que um dos outros candidatos Será melhor do que eu Por favor Vote no outro candidato Eu só quero que se vocês votem em mim Isso é a realidade de minha alma Quero muito eternão o meu trabalho Mas eu só quero que vocês votem em mim Se vocês acharem que na realidade Eu sou o melhor para essa terra Eu vou ter Eu vou ter A condição De trazer muito mais para essa terra E hoje eu tenho um reforço muito grande A juventude Do meu vice-prefeito Já em vez que der A juventude dele Um jovem advogado De 26 anos Que traz No seu sangue A herança genética Do seu pai E do seu avô E olha gente Se Deus me permitir Uma nova oportunidade Em Lago Grande Eu quero entregar Essa cidade Em boas mãos E essas boas mãos Serão a de Néa de Cabelo Não posso de modo algum Pensar Em deixar Em deixar Essa cidade Voltar O que estava antes Deixar Essa cidade Acabar O seu patrimônio Físico Eu recebi Essa cidade Minha gente Com 29 Obras Inacabadas 29 Obras Que foram Começadas Com a parte Do governo Do deputado João Bosco Carlinho Naquela época O prefeito Ele tinha Ótimas ideias Não deu tempo Terminar tudo Infelizmente As suas obras Não tiveram Solução De continuidade Não continuaram Suas obras Suas obras foram Paralizadas Por 4 anos As obras Que ele começou E deixou Que iam melhorar Lagoa Grande Foram paradas Por que Simplesmente Porque aqui Existia uma política De que Quando um prefeito Fazia uma coisa Boa O outro Não queria Terminar Para um prestigiante Começou E quando Eu fui eleito Prefeito Dessa terra O deputado João Bosco Te ligou Um outro candidato Que para meu prazer Está ali comigo José Oliveira Humildade 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 João Zildo Que hoje está comigo Porque o projeto Não é meu Minha gente Eu não estou aqui Pensando em mim Eu estou aqui Pensando no povo De minha terra E João Zildo Está lá com o Fabiano Junto comigo Nessa hora Exatamente Para mostrar Que esse projeto Não é só meu É dele É de vocês É do deputado É de João Bosco Neto É de todos nós Nós queremos ver Essa lagoa Diferente e melhor E nós só podemos Fazer isso Esquecendo O ostracismo Do passado E só causou Prejuízo Na minha terra Eu encontrei Eu encontrei Iniciado Pelo deputado João Bosco Carneiro Júlio Um hospital Que sempre foi mudando Na Paraíba E foi mudando Na região do Breve João Bosco Começou Não continuou Porque não conseguiu Terminar E passou Esse hospital Mais quatro anos Fechados Quatro anos Fechados Não nascia Mais um menino Em Alagoa Grande Um menino Sequer Um filho De Alagoa Grande Sequer Quando tinha que nascer Um tinha que ir Para Guarabira Outra Um pensou Para Campina Grande Para nosso Para nossa alegria Depois que eu Recuperei o hospital Depois que nós Fizemos o hospital E a maternidade Funcionária Hoje nós temos O prazer E a alegria De dizer Que já nasceram Naquele hospital E naquela maternidade No nosso colega Mais de 500 Filhos Da Alagoa Grande Aplausos Aplausos Aplausos